Temos outros secretários, não tão bom assim, vou citar aqui o Nisael Flores, deixa a desejar em todos os quesitos, já falo, não está aqui para brajular, quando tem que ser elogiado, elogio, quando tem que ser criticado, tem que ser criticado, o Nisael Flores não atende uma indicação, não atende um requerimento, nós temos aí várias demandas de crianças que não tem transporte escolar dentro da cidade, tem mães que estão ameaçando tirar o filho da escola porque não tem o transporte, a criança estuda no Alcindo, mora lá nos autos do Estoril, não tem a van para transportar o aluno hoje, está cobrando 350 reais mensais, é um preço bem acima do que era acostumado antigamente, então, quando procura falar com o Nisael, você não tem uma resposta adequada para isso, nem vamos ver o que possamos fazer, isso não existe, não tem diálogo, já comentei com o pastor Isaac, outra hora falei, cara, eu já nem perco mais meu tempo em falar com o Nisael, você tem que falar com o secretário quando você tem resposta, resposta é essa, que o Ataíde Feliciano está pronto a qualquer momento aí, a te responder, não tem horário, Ataíde liga para você de noite, para mostrar que ele está lá fazendo serviço, que ele foi lá, que ele fez, então, esse é um exemplo a ser seguido, caso alguns aí, dos demais aí, né, eu não tenho nada de reclamar do André ainda, o Marcos André, que começou na Secretaria de Saúde, ainda não tive o privilégio de conversar com ele ainda, futuramente, provavelmente, a gente vai ter esse assunto para discutir na saúde também, que está deixando a desejar, tem vários setores da saúde, o pessoal reclama, 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 a gente vai acumulando, vai chegar uma hora que a gente vai chegar também lá, mas, por enquanto, o secretário, a ser bajulado, se você está aí, de Feliciano, não porque estava de vereador, mas porque está mostrando o trabalho que está sendo feito. Obrigado a todos.